Música 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 Olá meu Youtube que vem aqui é o Mundo VG E eu estou aqui para mais um vídeo E o vídeo hoje galera vai ser Já fiz, nunca fiz, foi um pet Pera ai mano, enrogar o caderno Olha o O Lannini tem mandado a Silvana descrever É mesmo? Já é É que as nossas letras são muito boas A dele é minha Não é Não, mas ele não vai falar E na segunda-feira vai ser um vídeo Muito Polêmico Dizemos Mesmo ver um vídeo Você sabe desgraça É com você Então já deixa o like ai 10 likes nesse vídeo e a gente volta com mais um vídeo Se você conseguisse vir aqui de novo Porque O vídeo do segundo vai ser Ser tenso mano Mas sem isso Então vamos começar o vídeo né Pode fazer a primeira pergunta Já fiz, nunca fiz Tá ficando fogão Ou não Já fiz, nunca fiz Ou não É mesmo Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi Nunca vi Nunca vi Nunca vi Perguntar Perguntar Você já ficou com alguma menina por interesse? Nunca fiz isso Assim Bem material Bem material Tipo você só ficou o caminho Quer ter um carrão Tem um casão Tem um dinheiro Não Eu nunca fiquei Mas eu já sofri isso já Uma vez Só porque eu tinha dois carros na garagem lá Cada um 15 milzinho que custava Os caras acharam que eu era mais rico Mais forte De boa Então agora vamos pra próxima Então bora né aviãozinho Vai Já cagou na escola? Mano Deixa eu pra você Preciso cagar no Mano Eu cago no pé de café Mas não cago na escola Eu cago no pé de café Mano Mano Banho de escola igual rodoviário Então eu nunca fiz Mas Mano Eu seguro a cagada Tem mano Eu posso cagar no meio tudo mano Conta ai Eu caganeiro no meio da aula Eu precisava ir no banheiro mano Fih Eu não fui Não fui Não fui Eu passando mal Quase vomitando Não fui Não da pra ir cara Então Bora pra minha né mesmo Vai vai Galera Já pensei que é uma polêmica né É se você já ficou com a namorada do amigo mano Você já fez uma barba de cabeça Enquanto ele estava namorando ou tipo a gente? Não Enquanto ele estava namorando Vixe Já fiz Não Já fiz uma vez mano Eu não Mas isso era quando eu era mais novo e eles também nem namoravam direito Tá ligado? Estou usando mas já vi Já fiz uma vez só Estava pra cá Foi uma vez só E mano foi esse dia então Deixa eu ver Não eu não estava namorando esse dia não Eu namorei essa semana É porque eu pensei que poderia ser a minha mas nem te contei porque a minha então foi de boa Então Bora pra próxima Ai aquela da escola Pode perguntar Já foi parar pra posséia tutelar e querer arrancar a tua guarda do tamanho? Nunca Foi do teu pai? Não É Já Na verdade Já aconteceu mas não foi arrancar a guarda então nunca fiz isso Não 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 Mas de boa Então vambora pra próxima aqui né Só mais duas para o vídeo encerrar Porque o vídeo tem que ser pequeno igual o outro Mano eu fiz um com um primo youtube agora estou fazendo com outro primo youtube é isso ai Então vamo tentar bater 10 aqui nesse vídeo é isso ai Isso ai isso ai então bora Galera a gente desverteu aqui porque ele ainda não tem a pergunta em mente e eu vou inventar uma aqui agora hein 3 2 1 e Ah já lembrei Se eu vou Por exemplo você foi numa festa assim Tava cheio de coisa assim guloseimas E tipo Você viu que tinha bastante criança assim E você comeu pra caramba e não sobra pra ninguém Você já fez isso ou nunca fez Eu já fiz Cara Eu sou o cara Eu já fiz isso com refrigerante e doce Então é doce guloseimas doce assim Porque você vai nas festas da universidade de criança Eu não sei inglês cara O guloseimas é português Já Não sabe Então vai Então vai passar a cena a pergunta A última pergunta hein Então vai Estaca de pau Então não sei cara É Não sei Galera ele vai falar dele pra gente crê Já fumou Prima Eu não sei fazer bebê nunca Você falou a palavra e tem a mais diferença Você falou a palavra e tem a mais diferença Eu não sei Eu não sei É Não sei Não sei Eu não sei Que filha Foi isso galera Falou Ih 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 e tchim